Abandonado pelas autoridades, o Parque da Cidade vai se acabando aos poucos, por falta de manutenção. O ambiente ainda é inspirador. E é destino certo para quem busca descanso. É um bom lugar para vir aqui trazer as crianças, para passear. Passei em família, assim, muito bom. Mas não chega nem aos pés do que já foi. Muita coisa mudou, né? Porque aqui tinha a piscina de ondas, que não tem mais, é o bacana. Aí tinha os pedalinhos para a gente divertir com as crianças. E agora não tem mais também, é tudo abandonado. A piscina de ondas virou viveiro de criação de peixes. Da área dos pedalinhos só sobrou o pier, todo quebrado. E da Praça das Fontes só restou a placa. Porque não há mais praça, muito menos fonte. Eu não conhecia aqui. A gente viu a fonte, veio ver, mas está tudo largado, abandonado. Não aqui, como no parquinho e tudo, né? Decepção também para quem procura o parque para fazer churrasco. Perto do estacionamento 2, está tudo quebrado. Faltam lixeiras e para as crianças... O parquinho, ele está com muito caco de vidro, está muito ruim. Ele está lá com área branca e gelada demais. Não bastasse esses problemas, o parque da cidade continua sem empresa para fazer a segurança. O que há é um quebra galho, enquanto a licitação não é concluída. Diante de tudo isso, fica uma pergunta. Qual a saída para que o parque volte a ser o de antes? Essa saída é investir mais, né? A melhoria do parque. Essas imagens mostram a irresponsabilidade do governo de deixar o parque no centro da capital, dessa maneira, em competência mesmo. O diretor do parque, Rivaldo Paiva, diz que os projetos de reforma existem, mas não há dinheiro para obras. Mais um problema para o próximo governo.